Esse aí foi mais um serviço realizado aqui na TopScape, beleza? Eu vou concluir a limpeza aí e já mostro pra vocês como que ele vai ficar. O deveria já tá aqui, ó, devidamente instalado no seu lugar, na curva. Bom dia, galera! Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí, dentro da TopScape. Fala, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bacana? Vamos dar início a mais um dia de trabalho aqui na TopScape. O que que nós temos pra hoje? Tem um export ali, ó. Aberta. Esse export teve aqui semana passada, voltou hoje pra visitar a gente mais uma vez. E um pouquinho mais pro lado ali, ó, tem um Onix. Esse Onix aí deixou o cliente na mão aí, segundo ele, no sábado. E hoje já tá aqui, ó, chegou de guincho aí, né? E eu vou mostrar ali pra vocês os probleminhas desse Onix aí. Vamos lá! O Onix aqui, ultimamente, tem visitado a gente bastante. Isso aí, vamos ver o que ele apresenta pra nós hoje. Pessoal, esse Onix aqui, ó, ele apresentou uma avaria, né, apresentou um barulho ali, aquele apitinho sonoro, aquele sinal sonoro que faz no motor. Quando ele apresenta alguma avaria no motor, o cliente notou, né, de primeira mão, o TBI ali muito sujo, tal, até explicou pra mim, falou que tinha um óleo vazando. Acho que pelo calor que tava no motor, né, a temperatura que tava no motor, provavelmente ali tava escorrendo. Ele imaginou que o problema poderia ser o TBI do carro dele, mas não, tá? Tá sujo, precisa de um, dar um talento naquele ali, mas o problema não é aquele. Segundo o que ele falou, a gente nem ligou esse carro, eu vim direto aqui, ó. Com scanner aqui, vamos lá, já tá ali no GM, Chevrolet. Dá um continuar aqui. O carro aqui é um Onix, vamos colocar aqui. Esse aqui é modelo ano 2019, eu coloquei 20, né, 19. 19 ali, tá? Dá um continuar aqui. Já tá ali, tá? O Onix 1.0, mais um continuar aqui embaixo. O que eu quero aqui, aqui tá ABS, airbag, carroceria, chassi, injeção e painel. Injeção, mais um continuar. Iniciar o teste. Vamos lá. Só carregar ali. Aqui eu deixei na tomada, o tablet tá descarregado. Pra adiantar o processo aí. Leituras, falhas, código da ECU, atuadores, avançado e gerar relatório. Já é relatório, é pro cliente, a gente quer aqui as falhas. Vamos lá. O que que ele tem aqui? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco avarias aqui apresentou, né? Elas são bem relacionadas. Tudo aparenta ser a mesma coisa aí, tá? E eu vendo aqui, ó. Ele deu posição do virabrequim, ele deu sensor de fase, ele deu sensor TPS. Ele deu, é, mafim, várias coisas. Não tô lendo não, tô falando pra vocês já aqui o que eu vi aqui que ele deu, tá? Esse monte de falha aqui, ó. E tudo falha presente, intermitente, tá? Tudo isso daí. Pegando isso daqui que o carro deu, nessas avarias aqui, o que que eu fiz? Vim até aqui, ó. Olha só. Já tá sem a tampa aqui, ó. Deixa essa tampinha aqui. Olha só que legal. Vamos lá. Legal pra gente, né? Mas pro cliente não foi muito legal, não. Ó. Tá aqui, ó. Correia dentada, tá? Esse daqui ficou ruim pro cliente, tá? Ele tava até um pouquinho assustado. Ah, espero que não seja nada no motor, mas deu ruim. A correia arrebentou. Agora é passar aquele orçamento pra ele. Pra ele começar a se preparar aí pra gente, né, possivelmente mexer nesse cabeçote. GM, quando estoura, correia é complicado. Esse carro aqui tá com 82 mil, se é isso mesmo que eu vi lá no odômetro ali. Mas não dá pra arriscar, né? Eu tenho um GM Onix também. Pessoal, vamos lá. O cliente pediu pra só colocar a correia ali no Onix. Vamos fazer esse teste, né? Vamos ver se funciona. Geralmente, a gente sabe quando isso aí ocorre, quebra da correia e empena as válvulas, né? Mas ele tá com a situação financeira um pouquinho apertada e pediu pra mim fazer o teste, né? De colocar a correia e ver como o carro vai se comportar. Eu vou remover ali aquela caixa do filtro de ar, colocar a correia. Em seguida, a gente dá partida e ver o que vai acontecer. Agora é hora. Solta aqui o conector do Maffin. Soltar, tem uma abraçadeira idêntica a essa ali na bordinha do TBI. Vou soltar ela. Tira a caixa aqui fora, né? Já sai o conjunto. Soltar o suporte que segura o motor. Embaixo tem a polia do virabrequim. Solta também. Hingeniza a capa. Em seguida, desmonta a tampinha. Hingeniza tudo. Correia e tenso novo. Eu já vou aproveitar, já vou fazer o pedido das peças pra adiantar o processo. Vou soltar aqui, ó. Polia. Né? Roda fônica. Correia de acessórios. Bem contaminada aí, por sinal. Dá pra ver o ferrugem aí. Aqui a proteção, né? A capinha da parte inferior. Olha quanto material soltou aqui da correia, né? Bastante, bastante pouco. E agora aqui no lugar, ó. Vou mostrar pra vocês ter uma visão aqui da parte inferior da parte da correia, né? Aqui posicionado o virabrequim, né? Aqui tá só a engrenagem do vira, mas ele tá nesse ponto. Tensou um pouquinho mais acima. Bomba d'água. E aqui a correia, tá? Vamos ver se ela sai. Já sai, ó. Essa aí é a correia que quebrou. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou aqui pra facilitar, ó. Bem nesse ponto aqui, ela partiu. Aí é o tempo de vida, né? O carro com 82, a gente costuma somar, né? Que a 80 mil, o carro rodou em torno de 160. Com o tempo que fica parado aí, tá? É aquilo que a gente fala. É o... As condições severas, né? O carro roda sempre um pouco a mais do que a gente imagina. No odômetro marca uma coisa, mas... Na realidade, com o carro parado, o motor tá funcionando da mesma forma. Tá aí, ó. Correia. Se foi. Agora vamos instalar uma correia nova pra ver como que vai se comportar aí. Mas eu acredito que vai ter problema de válvulas. Vamos lá. Aqui no Onix, pessoal, já tá com a... Proteção ali, né? A capinha já tá limpa. Agora eu vou remover esse TBI aqui. Eu já soltei os parafusos, tá? A situação do TBI aqui. Dá pra vocês verem bem melhor, né? No caso aqui tá bem... Bem sujinho. Tá? Ele tem uma garrinha ali atrás, ó. Só levar um pouquinho pra trás. E ele já sai. Tá? Olha a parte inferior dele como é que tá. A parte interna, no caso, né? Bem... Bem sujo também. Aqui nesse lado também, ó. Olha a borda que criou de sujeira. Então, vou tentar virar mais aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Bem sujo mesmo. Dá uma higienizada naquele corpinho ali, na entrada do coletor também. Pra dar uma melhorada ali. Fica legal na hora de instalar. Outro que já chegou aqui é as correias, ó. Uma correia é gates. E a correia de... A correia de... De acessórios é gates. E a dentada é Contitec. Colocar na nossa... Bacia de limpeza aqui, ó. Entrar com o cara 80 aí. Dá um talento nesse TBI. Já já ele fica novo. Pessoal, segue caminhando bem, ó. Correia instalada, né? As letrinhas aqui, como sempre, voltada pro instalador. Tá fora de ponto aqui, porque eu já dei aqueles giros, né? Não tá mais fazado. TBI limpinho. Ficou novo aí, ó. Agora é só voltar com a mangueira aqui do filtro de ar. Sensor. Chicote aqui do sensor também, né? Ligar. E a gente vai dar partida aí, ver como que ele vai se comportar. Ainda tá faltando a correia de acessórios ali, ó. Mas também tá faltando a roda fônica lá embaixo. Eu já vou instalar. Vamos lá. Correia instalada. Tudo certinho. Mas olha como que ficou o motor, ó. Trepidando pra caramba. Fizemos aquilo que o cliente pediu. Instalar a correia e ver como se comportava, né? A gente sabe o que pode acontecer quando quebra a correia. Mas no caso aqui, pra não trabalhar com má vontade, né? A gente acaba fazendo isso aí. Mas olha só. Trepida que é uma beleza. Certamente tem problema nas válvulas. Pessoal, vamos lá. O Onix tá ali parado. No box 3, tá? O que que acontece? Vocês viram que eu fiz a instalação da correia dentada ali que quebrou. Procedimento correto de instalação. Limpei o TBI. Serviço. Talvez você pode falar assim pra mim. Ah, que serviço desnecessário. Sim. Eu também creio que é desnecessário. Mas o cliente, né? Ninguém tá querendo gastar. Hoje em dia a situação financeira aí de todo mundo tá terrível. E o cliente pediu pra mim montar. Eu fiz o procedimento comum que a gente executa aqui, que é a troca de uma correia. Higienizei. Instalei a correia nova. Tenso novo. Essas peças serão reaproveitadas, tá? Serão reaproveitadas. Porque são peças novas. E a gente, se ele autorizar a gente a fazer o serviço de cabeçote desse carro aqui. A gente vai usar essas duas correias e mais o TBI limpo, nunca é ruim. Bacana? Isso vai ajudar até na conclusão do trabalho ali. Vai ficar bem melhor. Mas, infelizmente, não deu certo. Não é vontade nossa executar esse tipo de serviço. A gente já tem um bom conhecimento em saber que isso poderia dar errado. A possibilidade é bem grande. Mais que der errado do que certo. Mas, não deixar o cliente insatisfeito, né? Tentativa é tentativa. E, por sinal, a gente vai receber por esse serviço aí. Que já foi feito, tá? Se ele decidir parar por aqui também, ele vai pagar o serviço de uma troca de correia. Bacana? É isso aí. Mais para dar um feedback para vocês aí de como as coisas funcionam, né? E só mostrar também que já entrou um Fox ali. S10, lá no fundo, tá? Se a S10 sempre visita nós, já é fixo aí. O cliente tem outros carros, inclusive ela. E hoje ela está aí de novo com um probleminha de injeção eletrônica. Mas a gente vai dar um retorno ainda para vocês desse carro aí, conforme o cliente falar para a gente. Bacana? Valeu! Quero agradecer a todos pela companhia aí nos vídeos. Deixar um abraço para todo mundo que nos acompanha. Um abraço para o Marcos, para o Claudinei. Sempre está respondendo nossos vídeos aí, né? Deixando uma mensagem bacana para nós, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.